Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, trazendo para vocês Resident Evil 1, completa hoje, dia 22 de 13 de 2023, 27 anos do lançamento deste clássico do Playstation 1. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora lá então para esta homenagem a este jogaço. Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. After, nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Joseph! 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 E aí? I? 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 Resident Evil What is this? Wow, what a mansion Captain Wesker, where's Chris? Yes Stop it. Don't open that door. But Chris is What is it? Maybe it's Chris Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know Okay, let me handle this Stay alert A dining room What? What is this? What is it? Blood Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this Hope this is not Chris's blood Oh I I I I I I I A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Cuidado! É um monstro! Deixe-me cuidar isso O que é isso? Kenneth foi morto também Talvez por essa criatura De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker Wesker! Help me look for him, Jill E não deixe esse hall para o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Esta vez eu estaria lá.